Estou de volta com o SBT Interior ao vivo para toda a região. Ela só foi lançada hoje em Rio Preto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Um mamaço coletivo marcou o dia no centro da cidade. Uma programação repleta de atividades, com palestras, orientações, oficinas, exposições e várias ações para comemorar a Semana do Aleitamento Materno. O lançamento foi na Praça Rui Barbosa, em Rio Preto, com a presença de autoridades locais. Tem que alertar as pessoas da importância do aleitamento materno, do benefício que isso traz para a mãe e para o bebê, e a sustentabilidade que esse ato gera de uma forma global. Uma das novidades e conquistas do Banco de Leite foi a doação desta unidade móvel, que vai percorrer por toda a cidade. O objetivo é aumentar as doações de leite. A doação da van foi feita pelo Rotary Club de Rio Preto. Ela facilita aquela mãe que está na periferia, está em uma região distante do Banco de Leite, para que ela possa fazer a sua doação e contribuir para que esse problema seja sanado. Temos profissionais habilitados e gabaritados para fazer isso. É um trabalho inovador, né? E eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar muitas crianças com essa coleta de leite materno. Hoje o Banco coleta por mês 140 litros de leite, mas são necessários mais de 200. O aleitamento materno é fundamental para bebês até os dois anos de vida, e é exclusivo até os seis meses. Ele garante um bom desenvolvimento físico e emocional na criança. O leite materno, ele traz o benefício até para a mãe, né? É um momento de troca. O ponto alto do evento foi um amasso com dezenas de mães na praça. Uma forma de conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno. Olha, é importante para tudo, né? Na vida do bebê, tanto para a saúde, para o contato com a mãe, né? Para a segurança do bebê, porque o bebê já nasce, ele já procura o peito, né? Muito legal. A programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno em Rio Preto vai até a próxima quinta-feira com palestras e também oficinas. O Banco de Leite em Rio Preto fica na Avenida dos Estudantes, número 1886, na Vila Aeroporto. Ficou com alguma dúvida, quer ter mais algum detalhe? Dá uma ligadinha lá. 17 3214 3422.